A emoção do bom e o que acontece antes e depois da bola rolar. No ar, Esporte noventa e três. São quatro horas e dezesseis minutos e estamos chegando com o nosso Esporte noventa e três. Ó o Kiko, o Kiko deve estar no caminho, né? Deve estar chegando aqui com a gente. Se não for possível também, eu quero contar com a sua participação. Você torcedor a partir de agora, vamos falar de futebol aqui na sua noventa e três FM. Hoje o Esporte noventa e três numa edição mais rápida pra você aqui, tá bom? Amanhã, com o time completo, a gente vai estar trazendo todas as informações pra você. Mas ontem, uma rodada de muitos gols pelo Campeonato Brasileiro, vários jogos acontecendo. E você torcedor, claro, pode mandar a sua mensagem pra gente. De preferência, mensagem de áudio, manda aí que o bigode já vai conferir, né bigode? E a gente vai estar colocando no ar aqui a sua participação hoje no Esporte noventa e três. Vamos começar analisando os resultados de ontem pelo Brasileirão, décima quinta rodada. O Santos venceu a Chapecoense, uma vitória magrinha, mas vale os mesmos três pontos, né? Dá pra encarar dessa maneira aí. O torcedor, de repente, esperava mais, mas com o gol do Vecchio, o Santos saiu com uma vitória na sua casa. E dessa forma, o Santos mantém a perseguição ao Grêmio ali. Tá na terceira colocação, já tá no G6, no G4, melhor dizendo, com 27 pontos, mais uma vitória importante do Santos na sua casa, tá bom? E o Peixe tá completando cinco jogos invicto e segue aí na terceira colocação no Campeonato Brasileiro, uma vitória do Santástico. Não foi um show, mas foi um time eficiente, né? E conseguiu passar pela Chapecoense. Seguindo com os resultados de ontem, quem teve uma grande partida ontem foi o Grêmio, né? O Grêmio fora de casa. Alô, torcedor grêmista! Dá pra animar com o Grêmio, né? Tá dando pra animar com o Grêmio. É uma grande atuação fora de casa. Fez 3x1 no Vitória, lá no Barradão. O Grêmio que saiu na frente. E quem marcou pro Grêmio, né? Os três gols foram o Fernandinho, o Arthur, o garoto Arthur, escalei o Arthur no Cartola, me dei bem, hein? E também o Ramiro marcou um golaço, hein? Esse gol eu vi. O Ramiro recebeu uma bola na entrada da grande área, com pouco espaço, mandou na gaveta. Não deu pro goleiro do Vitória. O Fernando Miguel aceitou, mas foi um belo gol, uma vitória, eu diria com facilidade, né? Do Grêmio pra cima do time do Vitória ontem à noite. O Grêmio, o torcedor grêmista, que teve uma perda grande, né? Um dos ícones, um dos torcedores mais famosos do Grêmio ontem. Quem é do Sul, que acompanha o Grêmio de perto, acompanha a imprensa gaúcha, sabe de quem eu tô falando, do Paulo Santana, né? Paulo Santana é um torcedor, é um ícone, né? Dos torcedores grêmistas, um jornalista, escrevia crônicas aí, artigos também no jornal Zero Hora, ligado aí à RBS do Rio Grande do Sul. Então, uma grande perda aí para a imprensa nacional e também para o Grêmio, pro time do Grêmio. E fica o nosso reconhecimento. Ontem faleceu, então, o Paulo Santana, um dos torcedores ilustres do Grêmio, né? 4 horas e 19 minutos, uma vitória que coloca o Grêmio na perseguição ao Corinthians. Agora diminuiu a vantagem, hein? 37 pontos o Corinthians, é o primeiro colocado. E o Grêmio é o segundo colocado com 31 pontos no campeonato. Já não tá mais tão distante, não, a diferença entre as duas equipes, não. Tem gente falando que o Corinthians começou a ladeira, hein? Tem gente falando que o Corinthians começou... Não é eu, não sou eu, viu? Estão comentando aí nos bastidores aqui da 93F. É, eu não sei não, viu? Vamos falar do Corinthians daqui a pouquinho. A Ponte Preta fez um belo resultado ontem em casa. Eu falei que a Ponte ia passar pelo Curitiba, pelo Coxa, né? Ontem a Ponte venceu o Curitiba. Dois gols do Emerson Sheik, pra quem dizia que o Emerson Sheik não jogava mais nada, mas deixou dois. O Luka, ex-Corinthians, também marcou. E o Léo Arthur garantiu aí a goleada pra cima do Curitiba ontem, no campeonato brasileiro, 4x0. Agora sim vamos falar do empate do Corinthians e Havaí. O jogo foi na ressacada, muito corintiano falou, ó, lá o Babu e Verga. O Jarrão falou que é normal empatar lá na casa do Havaí. E, se você analisar friamente, não é um resultado de todo ruim, né? O Corinthians pontuou mais uma vez fora de casa. Só que pelo embalo do Corinthians, o torcedor ainda acreditava, de repente, numa vitória. Só que o torcedor tá meio cabreiro, porque é o segundo empate consecutivo do Corinthians, né? Empatou em casa e agora empatou fora de casa. Tava acostumado a ganhar, ganhar e começa a pintar uma certa desconfiança em relação ao time. Mas vamos ouvir aqui o que o Jô, o centroavante Jô, falou sobre essa atuação do Corinthians. Ah, se falando de um campeonato brasileiro, não é um campeonato qualquer. O campeonato é difícil, é muito difícil você manter uma série de vitórias que nem a gente tinha, né? E, mesmo assim, sai de cabeça erguida, fizemos um bom jogo. Ainda estamos na frente, né? Com seis pontos na frente. Ainda não perdemos no campeonato. Então, é uma série de coisas positivas que a gente tem que trazer para o nosso trabalho, né? Ergui a cabeça, segui, foi mais um ponto. É um jogo difícil, onde criamos bastante, mas hoje estava difícil da bola entrar e da vida que segue e o campeonato que segue. E já estão bem. Tá aí o Jô falando sobre o empate do Jô. A bola estava difícil de entrar, segundo ele. Tem mensagem do torcedor aqui, Bigode? Tem mensagem do torcedor no Sport 93? Deixa eu ver o que o torcedor mandou para a gente aqui no nosso número. Participa aí no 996990093. O Kiko nem veio hoje porque sabe que o bambu do Corinthians já começou a envergar. É o Josemar. Aí, senhor Kiko, maravilha. Agora aguenta. Pois é. Já sabe que o bambu começou a envergar, segundo o nosso amigo Josemar. Josemar é gremista, né? Grande gremista, ilustre aqui ouvindo a gente. Valeu pela companhia. Mas é isso, gente. Vamos seguindo a nossa programação. O Anderson mandou. Bigode, por favor, confira comigo no replay. Mas dá um abraço para a Bia Calai. Grande Bia. A locutora aqui da nossa parceira, nossa amiga aqui da 93FM. Comanda o clube. É fãzassa do Sport 93. E sempre vai ouvindo aqui a gente, né? Sempre acompanhando. A Bia é um mito. Ou uma mita no Catola, né? Tá certo. 4 horas e 22 minutos. O Corinthians ficou no empate. Não foi o melhor dos resultados, mas também não foi o pior. Porque o Corinthians pontuou e fica a 6 pontos do Grêmio na tabela do Campeonato Brasileiro. Seguindo com os resultados de ontem, depois desse jogo aqui, a gente vai fazer o nosso intervalo musical. O Flamengo ficou no empate com o Palmeiras. Na sua casa teve bastante reclamação, principalmente do Guerreiro, em relação ao Mina, né? Levou umas pancadas do Mina lá. Não gostou nada, nada. O Flamengo disse que vai entrar aí até na justiça desportiva com reclamação em relação a isso. Que o Guerreiro apanhou. Vou falar para você. Apanhou um bocado, né? Tem mensagem chegando, Bigode? Mensagem de áudio. Vamos ouvir, então, a participação do torcedor aqui com a gente. Vamos lá. Boa tarde, Kiko. Opa. O Dizio, o Kiko pipocou, Dizio. É mesmo? Será isso, rapaz? Será que pipocou? O Corinthians não vai ser campeão esse ano. Não tem jeito. Eles não tem time. Ele estava levando sorte. A corneta já pega, né? A corneta já pega cedo. O Anderson, do Vindelino. Um abraço para ele ligado. O Flamengo ficou no empate em 2x2 com o Palmeiras. O Palmeiras até saiu na frente. O Flamengo marcou com o Pará, né? O Guerreiro também marcou para o Flamengo. O William e o Roger Guedes marcaram para o Palmeiras, tá? Então, ficou esse resultado em 2x2. E o Hever reclamou um pouquinho sobre a arbitragem também. Falou um pouco sobre a partida do Flamengo antes. Ontem. Vamos ouvir. Olha, o time não caiu de produção pelo que vem fazendo, né? Construindo nas partidas. Mais uma vez a gente conseguiu ficar com o maior número de postes de bola, mas não conseguimos finalizar bem o jogo do Grêmio. Se você for analisar, nós conseguimos controlar a partida toda. Tomou um gol num bate e rebate. Hoje, novamente, a gente consegue ter mais ritmo de jogo e acaba pecando na finalização. Acho que daqui a pouco as coisas vão ter que mudar. A gente, de repente, mudar a maneira de não ficar com a posse de bola e fazer os gols que acabam fazendo a diferença. E com isso, a gente, ali atrás, acaba sofrendo por tentar buscar o gol o tempo todo, fica exposto e acaba sofrendo os gols que com esses times grandes não dá para brincar. Hoje ficou, mais uma vez, nítido que você dá o mínimo de espaço, as equipes vêm e acabam fazendo os gols necessários jogando fora de casa. Está aí o Hever falando um pouco sobre a atuação do Flamengo ontem. O Flamengo saiu na frente com o Pará. Depois, o Palmeiras chegou a virar a partida. E aí, no finalzinho do Flamengo, teve a chance, no segundo tempo, melhor dizendo, o Flamengo teve a chance de sair com a vitória. O Diego errou um pênalti. O goleiro do Palmeiras, o Jailson, foi muito bem. Fez uma excelente defesa na cobrança de pênalti do Diego. Até o treinador do Flamengo falou que acontece de perder pênalti. O Zé Ricardo. E não é por isso que o Diego vai deixar de ser o cobrador. Mas méritos do Jailson, que fez uma defesa importante e garantiu o peixe. Garantiu o empate para o Palmeiras, pontuando fora de casa. E o Cuca. O Cuca falou também sobre a partida de ontem, um pouquinho sobre a arbitragem também. Vamos ouvir o técnico do Palmeiras. Comum e desnecessário, né? Eu falo para você, o critério não foi o mesmo na partida hoje. Vocês pegarem aí diversos lances que poderia ter evitado o cartão. O cartão que ele deu para o Dudu é brincadeira. Tô louco. Para o Flamengo, muitos poderiam ter se dado também que foram o mesmo tipo de jogada. Então o critério foi completamente diferenciado de uma equipe para outra. Alguns cartões nós merecemos tomar, mas alguns não foi merecido. Aí você toma oito cartões, pede quatro jogadores. É, a arbitragem realmente não foi das melhores. As duas equipes reclamaram um pouco da arbitragem ontem. E o Cuca ficou na bronca aí, né? Mas tá aí. Ficou dois a dois. O Flamengo perdeu a chance de ganhar. Seria uma vitória importante com o pênalti perdido pelo Diego. Mas também o Flamengo continua no G4 ali com 25 pontos. É o quarto colocado. Tem dois pontos a mais do que o Palmeiras, que é o quinto colocado do Brasileirão. Tem mensagem aqui, Bigode? Tô dando uma olhadinha. Tem mensagem de áudio. Parece que chegou aqui pra gente. O Anderson mandou mais uma. Vamos ouvir aqui. Fala, Anderson. O Guerreiro e o Leandro do time do Flamengo tem que fazer balé, Dizio. Por quê? Porque tomar pancada vai jogar videogame, fazer ping-pong. O Mina bateu até na alma, velho. Tem que fazer balé, então, né? O Mina tá ali pra isso, né? Tá sendo pago por aquilo ali. O Guerreiro tem que tomar cuidado, viu? Tem que se livrar da marcação, senão o bicho pega. O Nenê tá ligado com a gente. Até que, enfim, o Tricolor ganhou o Umba, o Grêmio, né? Ah, não, o São Paulo. Mas agora vem o Grêmio. Será que o Bambu vai envergar pro Tricolor? Tá perguntando aqui o Nenê. Ô, Nenê, é parada dura pro São Paulo no final de semana, né? Nós vamos falar dessa vitória do São Paulo ontem. Agora já, São Paulo 1, Vasco 0 no Morumbi. O resultado magrinho, gol de prato. Logo no começo da partida, mas depois de nove jogos sem ganhar, o torcedor pelo menos respira um pouco mais aliviado, né? Dá aquela esperança de que o time possa engrenar, possa conseguir mais uma vitória agora. No final de semana, contra o Grêmio. E o São Paulo ainda não conseguiu sair da zona de rebaixamento, mas tá perto disso. Tem 15 pontos. O primeiro fora da zona é o Atlético Paranaense, com 16. Então, dependendo, só que hoje o Atlético Paranaense joga, né? Então tem que secar o Paranaense hoje, o torcedor do São Paulo, pra poder ter a oportunidade de sair da zona de rebaixamento, já no final de semana, se conseguiu um resultado positivo contra o Grêmio. O Rodrigo Caio falou sobre a atuação, sobre a vitória do São Paulo ontem à noite. É 1 a 0 contra o Vasco, lá no Morumbi. Vamos ouvir. Não só a torcida São Paulino, nós jogadores também, a gente vinha buscando essa vitória faz tempo. Infelizmente, não estava sendo fácil. Não estava lutando, batalhando, mas a gente vinha passando por sérias dificuldades nos jogos. Em alguns momentos, vacilos nosso. E hoje, graças a Deus, a gente conseguiu uma vitória importantíssima contra um excelente time que veio jogar o jogo da vida contra nós também. Então, a gente fica feliz da forma como foi, o empenho da equipe, a dedicação. E o mais importante, a vitória que nos dá uma tranquilidade a mais pra gente trabalhar e segunda-feira buscar outra vitória. Tá aí o Rodrigo Caio falando sobre a atuação do São Paulo. É a chamada vitória da tranquilidade, pra dar uma sossegada, né? Pra acabar com aquele incêndio que estava... Aquele turbilhão, né? Aquele incêndio no vestiário do São Paulo. Agora, o São Paulo tem tempo aí pra dar uma respirada e se preparar pra pegar um dos melhores times do campeonato. Que é o vice-líder, o Grêmio, na próxima rodada. E amanhã a gente vai estar comentando sobre essa partida. Só que esse jogo é só na segunda-feira, hein? Tem bastante tempo pra se preparar. Vamos fazer um intervalo musical? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre os jogos de hoje. Só lembrando que o Bahia, o Juninho... O Juninho fez uma grande partida ontem. Derrubou muita gente esse jogo, hein? Derrubou a loteria esportiva. O Bahia venceu o Galo ontem, o Atlético Mineiro, no Independência 2x0. Numa grande atuação do garoto Juninho. E essa derrota sacramentou aí a demissão, né? Causou a demissão do técnico Roger. Roger é aquele que é ex-Grêmio, que assumiu o Atlético Mineiro. É um bom treinador, mas não sei o que aconteceu. Não vinha conseguindo bons resultados. O time do Atlético Mineiro não chegou a render como o Grêmio rendeu na mão dele. E acabou sendo demitido depois desse revesto, desse resultado negativo ontem. 2x0, então o Roger não é mais técnico do Galo do Atlético Mineiro. Resultado muito ruim para o Atlético Mineiro, hein? Eu apostava numa vitória tranquilamente. Muita gente escalou os jogadores do Galo ontem no Cartola também. E você sabe o que aconteceu com a gente, né? Você já sabe. Vamos fazer um intervalo musical aqui. Daqui a pouco eu volto para comentar as partidas de hoje. Você, torcedor, manda a sua mensagem de áudio. Participe com a gente. 996990093. A Beatriz do Vila Mariana, que está ligada com a gente aqui no Esporte 93. Eu toquei especialmente para ela. Wesley, é isso? Não, ela falou do Wesley. Safadão, entendi. Muito mais futebol. Viaja, coração. Esporte 93. Estamos de volta com o Esporte 93. Hoje sem a presença do Kiko Maravilha, mas amanhã ele vai estar aqui com a gente. É, com certeza. Mensagem do torcedor aqui. Vamos ouvir. Anderson, né? Fala. O Corinthians é assim mesmo. Gosta de judiar dos grandes. Pequenininho não pode tomar sacra, não. Tem que jogar certo. É mesmo, o Corinthians gosta de judiar dos grandes, segundo o Anderson aqui que está mandando. O Adriano de Vera mandou também uma aqui. O Corinthians vai ser campeão, sim. E vai acabar a luz. A luz daí, viu? Não vão mais secar o Corinthians. Estão secando muito. Estão usando muito secador. E ele está dizendo que vai acabar a energia de Sinop. Rapaz do céu, para com isso. Um abraço para o Adriano de Vera ligado com a gente. Bom, para fechar o nosso Esporte 93, já está passando do horário aqui. Hoje nós teremos um clássico, Fluminense Cruzeiro, às 18h30 do nosso horário, 6h30 da noite. O Fluminense deve entrar em campo hoje com o que tem de melhor, Júlio César no gol. E aí tem uma dúvida entre o Nogueira ou o Frazan na zaga e o Henrique. Nas laterais, o Léo e o Lucas. No meio, o Orejuela, o Wendel, o Marlon Freitas e o Gustavo Scarpa. E no ataque, o Richard Lisson. E aí tem a possibilidade do Henrique Dourado entrar como titular, né? Que seria um ótimo reforço aí para o Fluminense. E o Cruzeiro entra com o Fábio no gol. Na zaga, Murilo e Léo. Nas laterais, o Lucas Romero e Diogo Barbosa. No meio, o Henrique, Ariel Cabral e Thiago Neves. Pela esquerda, no ataque, o Alisson. Na direita, o Helder. E centralizado, o Sassa. Vou dar o meu palpite, hein? Meu palpite hoje é uma vitória do Fluminense. Mas o Cruzeiro tem time para ir lá e buscar pontos também, né? Tem essa possibilidade aí. O Esporte pega o Atlético Goianiense hoje às 19h, 7h da noite do nosso horário. Esse jogo aqui é o jogo para ajudar no Cartola. Pelo menos é o que todo mundo espera, né? Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu espero uma vitória do Esporte. Pelo que vem jogando aí nos últimos jogos. Pela campanha que o Luxemburgo vem fazendo com o Esporte. O Goianiense é o Lanterninha. É de se esperar aí um resultado folgado. Uma vitória folgada do Esporte na Ilha do Retiro hoje. Com muitos gols, inclusive, hein? E o Atlético Paranaense fecha a rodada contra o Fogão. Contra o Botafogo hoje às 8h da noite, às 20h. A partida na Arena. Ô, Bigode, beleza aí? Conferiu mais uma mensagem? Por favor, confira que eu vou passar aqui essa partida. Atlético Paranaense e Botafogo na Arena. O jogo sempre é um pouco complicado pegar o Atlético Paranaense na casa deles, né? Mas pelo que vem jogando o Botafogo. Hoje é o sexto colocado com 22 pontos. Isso aí não. Tô achando que o Botafogo pode buscar um resultado positivo lá até uma vitória. Diego, é pênalti fora da área. Só assim. É só assim, é isso? É o Melancia, é isso? Beleza pura. Um abraço pra ele. Valeu pela audiência. Ok, Bigode? Aprovado? Então tá bom. Mais uma participação aqui. Vamos saber quem é que mandou mensagem pro nosso esporte. Oi, boa tarde. Boa tarde. É a Cléris do Jardim América. Fala Cléris. Descobri essa rádio e não desligo mais. Oh, que bom Cléris. Essa é a boa, 93 FM. Tá certo. Vamos dar um abraço pra nós. Um abraço, beijo. É Cléris, né? Um abraço pra você, um beijão. Obrigado pela audiência. Fica aí que já já tem música boa tocando. E a gente vai encerrando o nosso Esporte 93 de hoje. Amanhã com a presença do time completo aqui. A gente vai estar mais uma vez com você pra falar sobre os jogos do final de semana, hein? Um grande abraço. Obrigado pela sua audiência. Esse foi o Esporte 93. Esporte 93. Torce.